Olá galera, tudo bem? Eu sou o Gustavo e hoje vamos reagir a Taka, Tribunal das Almas, participação, Anny. Galera, eu vi aqui na descrição que é baseada em Death Parade, né? Nunca nem ouvi falar desse anime, né? Mas eu vi muitos comentários positivos sobre o som, então tô bem curioso pra ver, beleza? Taka, eu gostei muito da música dele do Dante, sabe? Do Drop lá que o RT fez. E tô bem curioso pra ver as outras músicas dele, né? Ainda com a Anny, né, cara? Que eu gosto muito. Bora ver, beleza? Então deixa o like, escreve por favor e compartilhe. Não esquece de ativar o sininho do canal pra receber as notificações. E o link do vídeo original tá na descrição, beleza? Vamos lá apoiar o Taka. Então, bora ver. Um, dois, três e... Play! Ok, o instrumental começou bem diferente. Seja bem-vindo, aceito um drink, é por conta da casa. Eu sou The King e sinto que essa é a sua última hora. Como fã, tudo bem? Sejam bem-vindos ao bar. Vocês parecem confusos, permitam me explicar. Vou te dar algumas regras que vão precisar seguir. Caso tenha alguma dúvida, não diga, espere. Eu não posso dizer onde vocês estão. Do jogo vão participar, não é uma proposta. A roleta atrás de mim vai decidir o que jogarão. Caraca. Caraca. Boa. Caraca. Caraca. Mas eles nem vivos estão. De volta a delicadeza e um pouco de compreensão. Ok, ok, eu tenho muito pra aprender. Mas pelo visto não é fácil de julgar alguém por inteiro. Suas memórias nunca são suficientes. E a sua natureza normalmente é fruto do seu desespero. Muito bem. Acho que é um bom caminho pra seguir. Julgar de fora é fácil, mas de volta sentir. Aceito uma bebida? É por conta da casa. Qual é o sentimento primitivo que se sobressai? O ódio, a raiva, todo o desespero. E o que mais é? Eu acho que é mais fácil de julgar quem está perdido. Fácil de julgar quem cometeu um assassinato. Mas às vezes depende se levar com tal motivo. Acho mais difícil embora saiba. Essa é uma conversa. Nossa. 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 Caraca, que som, velho, absurdo Mano, que isso, cara Caraca, velho, que absurdo Velho, o pior é que parecia muito um diálogo, sabe Uma discussão dos dois ali E eu achei muito legal, cara Caramba, muito diferente Parecia um bate-papo mesmo, um instrumental meio Eu não sei qual estilo musical é Não sei se é jazz, se é outra coisa Mas não vou arriscar, né, chutar Mas com um instrumental muito diferente Esse toquezinho, né, do começo é o fim, cara E a voz dos, velho Absurda juntos, né, velho Não tem como Gostei muito, cara É verdade Muito bom, velho Vamos ver a ficha agora Letra Takimi Yani, né Mixmasters EG Voz Takiyani Eles são Kuroshi Ambitaku Instrumental The Blue E Kelvin E a capa das plataformas Dark Cara, muito bom Demais, velho Muito bom mesmo, cara Surpreendeu bastante Eu não esperava Esse tipo de vibe, sabe Incrível, galera Então é isso Espero muito que vocês tenham gostado Tribunal das Almas Eu sei que o O Taka faz os sons assim Muito diferente, sabe Meio metafórico, assim Ele não conta literal, sabe As coisas Então Você não vai entender muito bem o anime Mas Você pega um Um sentimento Uma interpretação dele, sabe Eu achei isso muito legal Então É isso, galera Show demais Espero muito que vocês tenham gostado Eu gostei demais do som, hein Deixa o like Por favor E compartilhe Não esqueça do De ativar o sininho aí E Link do vídeo Deixar na descrição, beleza Então É isso, galera Espero vocês no próximo vídeo E até a próxima Tchau Tchau